Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, obrigada. Estou aqui feliz da vida, pois consegui finalizar mais uma encomenda, graças a Deus. Pra quem não sabe, eu trabalho com encomenda, né? A maioria das peças que eu faço é de encomenda, graças a Deus. E tudo que eu faço, eu venho aqui mostrar a vocês. Com essa encomenda, não poderia ser diferente. Eu finalizei ela e já vim correndo aqui mostrar pra vocês. Já tá tudo pesadinho, já tá tudo medido. Vai ser um vídeo rápido, tá bom? Não vai ser um vídeo muito longo, mas eu vou passar todas as informações certinhas aqui pra vocês, tá bom? Pedindo a você que ainda não é inscrito, a tá se inscrevendo, ativando o sininho de notificação em todos, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Morena Crochê. A você que já é inscrito, meu, muito obrigada, tá? Lembrando a vocês, não esquecer de deixar o joinha, tá bom, pessoal? O joinha é muito importante aqui pro engajamento do canal. Então, compartilha o vídeo, deixa aí seu joinha pra poder tá ajudando aqui, tá bom? Meus amores, vou mostrar a vocês aqui essa encomenda. Primeiro eu vou mostrar aqui o material, tá bom? Eu utilizei aqui, pessoal, pra fazer essa encomenda eu utilizei um quilo, um quilo e quinhentas do cru, tá? Aqui, é fio seis, tá bom, pessoal? É essa marca aqui, ó, da FFA Barbante. E esse aqui é o cru, fio seis, 990 metros, 885 eu textei, tá bom? Foi isso que eu utilizei, tava tudo fechadinho e eu utilizei tudo isso aqui. É uma encomenda grande, ficou bem pesadinha. Aqui, é pra fazer o brinde da cliente, né? Eu peguei a sobra do jogo de banheiro, que era o rosa mesclado, olha só. O que me sobrou, pessoal, foi isso que me sobrou. Não deu nem pra fazer aqui um square, ó. Talvez se arrochar os pontinhos aqui, ainda dê pra fazer um square. Esse aqui eu não comprei, esse aqui foi brinde da fábrica, quando eu comprei os barbantes eu ganhei esse aqui de brinde. E eu pude tá utilizando ele nessa encomenda, finalizando aqui os brindes da minha cliente. Olha que ficou lindo, pessoal, esse brinde. Eu vou mostrar pra vocês a cor desse mesclado aqui, a 51, tá bom, meus amores? Bom, eu vou deixar o brinde pra mostrar por último. Vou tirar ele aqui de ladinho. E vou mostrar pra vocês aqui a encomenda. Vou mostrar peça por peça aqui, pessoal, pra ficar melhor de vocês verem, tá bom? Então, é um jogo de cozinha, meus amores, um jogo de cozinha cinco pe... Não, quatro peças, tá? A passadeira e três tapetes. Olha, tá assim, pessoal, porque tava dobrado. Já tem um tempinho que eu fiz. E não entreguei ainda porque eu queria tá mostrando pra vocês. Vocês estão vendo que é todo no cru, a minha cliente não quis aplicação nessas peças. É um jogo de cozinha com quatro peças, como eu falei pra vocês. São três tapetes pequenos. Eu já vou mostrar logo pra vocês aqui os tapetes tudo junto, porque são tapetes iguais. É um jogo de cozinha prático chique da Pat Kelly, tá bom? Não tem segredo esse jogo. São três tapetes iguais, meus amores. Então, já vou mostrar tudo aqui, tudo junto, tá bom? Então, tá aqui os três tapetinhos. Esses tapetes, eles ficaram medindo 71 de comprimento por 50 de largura. E o peso aqui dos três tapetes é 910 gramas, tá? Eu não pesei separadamente, porque como eu ia mostrar tudo junto, eu fiquei com preguiça, na verdade, pessoal. E não pesei. Mas o peso dos três tapetes aí é 910 gramas, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, eu fiz exatamente como na videoaula, tá bom? A única diferença que eu fiz aqui foi no bico. Aqui no total de bloquinhos, a parte faz 10 carreiras. Eu fiz com 11 carreiras aqui na parte do bloquinho. E aqui no meu bico, olha, em vez de fazer com 5 carreiras igual ela faz, eu fiz somente com 3 carreiras. E esse aqui, na verdade, é o bico do jogo de banheiro... do jogo Mari, na verdade. Esse bico aqui é do jogo Mari. Eu tirei de lá e coloquei aqui, pessoal. Vai ficar aí na descrição do vídeo. O link do passo a passo desse tapete. Ele é muito lindo, pessoal. Esse tapete prático chique. Eu acho ele muito lindo, muito rápido de fazer. E eu tô acostumada a fazer esse tapete com duas cores. Então, eu tive um pouco de dificuldade de finalizar essa encomenda por conta de ser só numa cor só. Eu tive muita preguiça, gente. Não foi pouca, não. Foi muita preguiça mesmo, tá bom? Mas, graças a Deus, consegui finalizar. Tá aqui os três tapetinhos. E eu vou mostrar pra vocês a passadeira, tá bom? E aqui está a passadeira, meus amores. Olha que linda que ficou essa passadeira, gente. Dá um pouco de preguiça, como eu tô falando pra vocês. Mas, o resultado é incrível, gente. É incrível mesmo. Ficou muito linda. Essa passadeira, ela tá com 1,26m de comprimento por 50 de largura, tá? E ela ficou pesando 590 gramas, tá bom, meus amores? Gente, fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Por mais que seja numa cor só, sem aplicação, sem nada. Fica muito bonito, gente. Eu amei, amei o resultado. Eu vou abrir aqui os tapetinhos aqui, tudo junto, pra falar pra vocês quanto que ficou pesando as quatro peças. E aqui está, meus amores. Olha que imagem mais linda, gente. Posso ser que a qualidade da imagem aí não esteja boa pra vocês, tá? Eu tô gravando aqui no meu quarto e a iluminação aqui não é das melhores. Então, as quatro peças aqui, pessoal, ficou no total aí de 1,5kg, tá bom? Foi o que ficou pesando esse jogo. Pra você fazer o prático chique assim só de uma cor só, você não acha ele tão econômico, né? Realmente, ele não é tão econômico fazendo de uma cor só. Mas, eu acredito que no valor que eu cobrei aí da minha cliente, eu acho que ficou bom. Vou passar aqui pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar a vocês o brinde que eu fiz pra minha cliente, gente. Essa cliente, a primeira vez que ela tá comprando comigo, ela veio através de indicação de outra cliente. E eu amei demais ter recebido essa encomenda dessa cliente. Eu espero que ela volte mais vezes, né? É isso que a gente quer quando chega uma cliente nova. Então, eu vou mostrar a vocês o brinde que eu fiz pra essa cliente. Se vocês não sabem, esse jogo de cozinha aqui faz parte do... Da mesma cliente do outro jogo de banheiro que já saiu o vídeo aí pra vocês. Então, esse jogo aqui é dela também. E eu vou mostrar a vocês o brinde que eu fiz pra ela. Bom, meus amores, e aqui está o brinde da minha cliente. Olha que coisa mais linda, gente do céu. Eu tô apaixonada demais. Eita! Gente, eu tô muito apaixonada nesse brinde. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro, eu fiz esse suplá. Esse suplá, meus amores, eu não fiz por videoaula, tá bom? Mas essa base aqui é de um suplá que tem lá no canal da Janine Freitas, tá? É muito lindo. Porém, o bico, meus amores... Eu mudei o bico porque eu queria que ficasse com o mesmo biquinho dos tapetes, né? Então, eu mudei assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como eu fiz. Eu vou drobar ele aqui pra ficar melhor a visualização aí pra vocês. Gente, eu fiz a base perfeita lá do canal da Janine Freitas. Eu fiz com 10 carreirinhas aqui. E quando chegou aqui, nessa carreirinha aqui, ó. Eu fiz ela toda de ponto fechado e eu fui fazendo os aumentos igualzinho no suplá mesmo da Janine Freitas, tá? E aqui, depois que eu fiz a carreira de ponto fechado, eu fui fazendo aqui 3 pontos altos juntos, 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base. E aqui, eu fiz um Vzinho com 1 ponto alto, 2 correntinhas de separação e 1 ponto alto no mesmo lugar. E assim, eu fui fazendo sobre toda a volta do suplá. Quando eu fui fazer aqui a última carreira, por quê? Porque minha intenção era fazer essa parte aqui do bico, era fazer toda no mescladinho. Mas o mescladinho não ia dar, vocês viram ali o tanto que sobrou. Então, quando eu vim fazer nessa carreirinha aqui dos pontos picô, eu fiz 1 ponto baixo aqui no meio dos 3, fiz 1 correntinha de separação e aqui eu fiz 4 pontos altos com picôzinho, tá? Mais 1 ponto alto sem o picô e prendi aqui com 1 ponto baixo e ele ficou assim. Então, esse bico aqui, eu não fiz ele por videoaula, só a base que é do suplá da Janine Freitas, tá bom? O resto, não. Esse suplá aqui, como eu tô falando pra vocês, é um brinde. A intenção aqui é da cliente colocar no fogão e essa toalhinha aqui, ela ficou pesando 134 gramas. E eu esqueci de medir ela, meus amores. Eu esqueci de medir ela, mas deixa eu medir aqui junto com vocês pra ver quanto que tá medindo, porque eu não medi, gente. Olha só, 41 centímetros, tá? 41 centímetros, então fica perfeito na tampa do fogão. Se for um fogão de 4 bocas, vai ficar aí na medida certinho. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o outro brinde, meus amores, olha que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, tô apaixonada. Gente, esse vestidinho aqui é um puxador de fogão e eu pisei ele pela videoaula da Rafaela Camargo, tá? Foi super rapidinho de fazer, gente, super rápido. O peso desse aqui é de 222 gramas. Aqui eu fiz igualzinho da Rafaela Camargo, só que aqui ela prende com a pérola, né? Não tem as correntinhas, ela prende com a pérola. Mas a pérola que eu tenho é numeração 6 e a dela lá é numeração 8. Então a minha aqui não ia prender exatamente, gente. Ela ia ficar saindo. Porque a pérola é mais pequena e ele ia ficar saindo aqui. Então eu preferi fazer as correntinhas, tá? E eu colei essas correntinhas lá atrás. Eu colei com cola de... com linha de polipropileno, na verdade, pra poder, quando a cliente lavar, não sair daqui. Eu não gostei muito aqui, pessoal. Vocês sabem que eu falo mesmo que eu sou bocuda. Mas aqui eu não gostei desse lacinho. O da Rafaela fica perfeito. Fica lindo, maravilhoso. Mas o meu, gente, eu achei que ele ficou muito alto, tá? Eu achei que ele ficou muito alto porque esse mesclado aqui, ele tá bem grossinho. Então eu achei que ele ficou muito alto. Mas quando coloca no fogão, fica perfeito. Então a única diferença aqui é só mesmo aqui nas correntinhas. Porque a da Rafaela é com a pérola e eu preferi colocar as correntinhas. E eu achei que ficou uma graça, gente. Aqui, do mesmo jeitinho que ela faz lá, olha só, o biquinho, gente. Por isso que eu quis fazer aqui o biquinho no suplá assim também. Olha, que é pra poder combinar, gente. E olha só que combinação perfeita. Eu espero muito... Gente do céu! Eu espero muito que a minha cliente goste do brinde dela. Porque eu mesma sou apaixonada. Então, gente, foi isso que eu vim mostrar pra vocês. Deixa eu falar pra vocês por quanto que eu vendi o jogo de cozinha, gente. O jogo de cozinha, eu vendi ele, as quatro peças, eu vendi por R$170, tá? R$170,00 foi o que eu vendi. Posso ser que na região de vocês, vocês vendam mais caro, mais barato, eu não sei. Mas esse aqui é o valor de preço aqui na minha região, pagando o valor que eu pago no barbante, tá bom? Então, o que eu gastei de material pra fazer o jogo de cozinha? Gente, eu gastei R$33,00 de material, tá? Vendi a R$170,00 como eu tô falando pra vocês. O meu lucro vai ser de R$137,00, tá? Foi isso que eu vim mostrar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquecem de deixar o joinha de vocês. É muito importante aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Ah, gente, se der, eu trago pra vocês a resenha completa dos dois jogos juntos pra vocês verem, tá bom? Mas se não der também, vocês já viram aí em blogs diferentes. Mas se der, eu trago. Então, beijinhos pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.